Nada se submete ao desviver. O que foi dito não se recolhe a boca, o que foi escrito não se deixa apagar. As escolhas nos trouxeram até aqui. O arrependimento não altera um só centímetro do passado. Perdoe-se. Tudo aconteceu como podia ser. Eu sei que você tem uma tendência de se acusar diariamente. Por aquilo que não alcançou, por aquilo que fez de errado. É natural na vida humana. Isso quando não enchemos a nossa vida de se. Se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse ido, se eu tivesse ficado. Nós sempre teremos muitas, muitas possibilidades para a acusação. Mas não faz sentido. A vida que você tem diante de você hoje precisa ser perdoada. Para que não fique nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Para que você tenha condições de seguir adiante. Olhe-se com generosidade. Você alcançou tanto. Errou, perdeu, foi traída. Tudo bem. Passou. O que você agora pode fazer com o passado, sim, é importante. A vida que você tem diante dos seus olhos, essa página em branco, que Deus lhe dá a oportunidade de escrever. Só isso importa. Coloque os seus olhos nisso. Deixe de olhar para o passado. Criar conjecturas que não serão possíveis mais. Não podemos alterar um só centímetro do que passou. Mas o presente. Ah, o presente, esse está diante de nós. O presente está diante de nós e, se quisermos, poderemos transformá-lo num grande, num grande acontecimento. Uma grande oportunidade de fazer a vida valer a pena. E de viver confortavelmente em nós mesmos. Perdoe-se. Não se acuse por aquilo que você não fez. Não se condene pelo que deixou de fazer. Se hoje você puder fazer alguma coisa por você, faça. Aconchegue-se. Reconsidere tudo aquilo que você usa para se acusar. Tenha mais misericórdia. E aprenda. Aprenda com os erros. Não permita que eles se transformem em uma fonte de martírio na sua vida. Permita que eles sejam uma fonte de aprendizado. Isso sim importa. Aprender com o passado. E fazer o presente valer a pena.